Pessoal do YouTube, eu estou na beira de um brejo aqui, de uma área úmida aqui, aqui em Goiás a gente chama brejo, vajão, então tem uma planta no lugar dessas árvores, essa planta é da folha branca aqui, essa folha aí, essa flor branca, essa planta chama São José, nessa época que ela está florida, é a época que dá enchente São José, então esse dia já deu enchente aqui, que foi um destrago nessas beiras de corvo, e essa flor, essa flor é muito cheirosa, então essa aqui é a flor do São José, aí a planta de São José, é muito cheirosa essa flor, é da de cacho, cheirosa demais, então essa época está florida, então essa é a época que dá a enchente de São José aqui, na nossa região, aí ela domina as varjas, os brejos, e as abelhas, os mongongos, gosta dela, cheio de abelhas aí, ó, então está aí pessoal, mais um vídeo informativo, curta, curta o vídeo, inscreva-se no canal, vamos continuar mostrando novidades para vocês aí, Deus abençoe a todos, Deus seja louvado.